Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um vídeo no canal Verdão Campeão Onde vocês torcedores tem voz e vez aqui no canal E amanhã tem palmeiras, torcedor palmeirense, a volta da Libertadores da América A Libertadores é obsessão para nossa torcida Que o nosso Palmeiras possa fazer uma grande partida E conquistar os 3 pontinhos que é muito importante para o Palmeiras se classificar Para a fase de mata-mata Eu não espero outro resultado que não seja a vitória Por que torcedor palmeirense? Porque o time do Bolívar não joga desde março Voltou a treinar faz 15 dias E a Índia vai ter alguns desfalques por conta do Covid-19 Então eu não espero outro resultado que não seja a vitória O empate é bom pelo campeonato, pelo fato de ser um jogo fora de casa Mas temos que ganhar O nosso time é muito superior ao time do Bolívar, torcedor palmeirense Então eu, o empate para mim amanhã, vou ficar com raiva Eu quero a vitória Então vamos torcer e vamos apoiar para que o nosso Palmeiras possa fazer uma ótima partida amanhã Torcedor palmeirense, você aí conhece o jogador Geovane Henrique Conhece? Não conhece? Geovane Henrique é o mais novo a integrar a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores O Palmeiras confirmou aí no último sábado as mudanças da lista de inscritos da Libertadores da América 2020 Incluindo diversas revelações Entre os novos nomes, consta um que chamou a atenção dos torcedores Geovane Henrique O garoto canhoto atua pelas pontas e tem principais características o drible e a velocidade Nas categorias de base, Geovane sempre mostrou habilidade e o faro de gol O jovem que até o ano passado era o camisa 11 da equipe sub-15 Hoje está inscrito para o principal torneio do continente Geovane Henrique Pode estar surgindo aí mais um belíssimo jogador da nossa base torcedor palmeirense Vamos ficar de olho nesse garoto Vamos lá! Patrick de Paula revela sonho de colecionar títulos pelo Palmeiras Libertadores, Mundial e Brasileiro Em entrevista ao perfil da Libertadores nas redes sociais Patrick de Paula traçou uma meta ousada como sonho Após vencer o campeonato paulista O camisa 5 do Palmeiras deseja colecionar outros troféus pelo clube Desta forma, caso o time necessite dele em cobranças de pênalti Sua vontade é que a mesma escrita da decisão contra o Corinthians seja repetida Então, Patrick de Paula Desejo todo o sucesso do mundo para você Você é um grande jogador Vai evoluir ainda mais nessa equipe do Palmeiras O problema é que vai ser difícil segurar você por muito tempo no nosso Palmeiras Porque os clubes europeus vão vir com tudo Para arrancar você do nosso Palmeiras No final dessa temporada Pode ter certeza Torcedor palmeirense Gustavo Gomes faz alerta sobre perigos do Palmeiras jogar na altitude Precisamos ficar ligado o tempo todo Então galera, o maior adversário do nosso Palmeiras amanhã Vai ser a altitude Porque o clube lá do Bolívar lá Para mim não me assusta Não me assusta Por isso que o Palmeiras tem que ganhar amanhã tranquilamente Fazer um belíssimo placar Um placar elástico sim, torcedor palmeirense Dá para a gente ganhar amanhã 3x0 tranquilamente Vamos com força máxima O time titular Então temos que ganhar Vamos lá Então para terminar o vídeo de hoje Vamos ouvir aqui dois torcedores do nosso Palmeiras Vamos para o primeiro Boa tarde Boa tarde meu amigo Jean Quem não tem mais tem 10 Quem não tem que correr atrás Então meu amigo Eu queria dar uma opinião O Palmeiras está precisando aí De um De um camisadense Para ajudar o Lucar Lima E por que não traz o Thiago Osneve Nem porque não deu certo no Grêmio Porque ele não pode dar certo no Palmeiras Faz um contrato de projetividade aí Seis, sete e meios se o cara for bem Contrata o cara né Falou, um abraço, fica com Deus Valeu aí meu amigão Muito obrigado pela sua participação Respeito muito sua opinião Mas Thiago Neves no nosso Palmeiras Não né Pelo amor de Deus Torcedor palmeirense A gente reclama muito aí Dos jogadores que está encostado no nosso Palmeiras E chegar mais um não Mas pergunta ao torcedor palmeirense Thiago Neves seria uma boa Coloca aí a sua opinião Vamos para o último áudio de hoje Boa noite Jean Toda a galera palmeirense Aqui o Arnoide Cumbica Oi Jean Faz tempo que eu estou batendo a mesma tecla O Palmeiras Está muito preocupado de comprar um meia Nós estamos precisando sim Mas nós precisamos de um primeiro volante Um cabeça de área que dê proteção ali à zaga Um cabeça de área de verdade Todos esses aí que estão jogando no Palmeiras Nenhum é volante Nenhum é primeiro volante Todos eles são segundos volantes Patrick de Paula Bruno Henrique Esses outros caras aí O único cara que poderia ser cabeça de área ali Era só o Felipe Melo Mas o Luxemburgo inventou ele de zagueiro Então não dá Nós precisamos de um cabeça de área Um cara cascudo que sabe ali Jogando a cabeça de área Da proteção à zaga E sair com a bola Jogando para Para assim Fortalecer os meias Né E nós precisamos de um meia também Camisa 10 O Palmeiras fica com É Preocupado em comprar lateral Lateral nós Temos quatro laterais direito Se for contar com o Gabriel Menino Nós temos quatro laterais direito Temos o Mike Marco Rocha Temos o Gabriel Menino E temos Temos Agora vai ficar com quatro Né Porque se contratar esses caras Vamos fazer o que? Com quatro laterais direito E um cabeça de área É imprescindível Com o Palmeiras nesse momento O Palmeiras vai tomar Na tarraqueira Se não Trouxer esses caras aí Porque precisamos de um volante Mesmo Um cabeça de área Legítimo Para dar proteção à zaga Beleza, Jogo? Vem com Deus Aqui é o Arnold E com Bica Valeu meu amigo Arnold E com Bica Um grande abraço Para você Eu concordo Concordo Precisamos aí De um cão de guarda Ali Um volante marcador Para dar proteção À nossa defesa Patrick de Paula E Gabriel Menino Tem característica De avançar De chegar na área De chegar chutando ao gol Aquele cão de guarda Tipo o Thiago Santos Lembra a torcedora palmeirense Que ele era um belíssimo Um marcador ali Realmente eu concordo Alguns torcedores vão falar Mas temos o Felipe Melo Será torcedor palmeirense Vamos aguardar E precisamos muito De um camisa 10 Sim Então galera palmeirense Comenta aí bastante Deixe o seu like Para fortalecer o canal Um grande abraço Para vocês Tamo junto É nóis Fica com Deus E avante Palestra Fui